Oiê, tudo bem? Eu sou o Solar, ou podem me chamar de Sol, como preferirem. Bom, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e, é claro, comentar o que vocês acharam do vídeo. E se puderem também, compartilhar o canal com seus amigos, porque ajuda muito a gente. Bom, agora, fiquem com o vídeo. Tchau! Freddy, eu acabei de ver uma criança entrar na sua escotilha. Eu tô grávida. Freddy, Freddy, o que vocês acham de escotilha aí, hein? O Gregory Cariocca. Gregory Cariocca. Encantadores. Hum, é sério isso? Ai, ai. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti